Hoje, e aí é uma pergunta muito interessante, tipo assim, o que você acha de hoje, essas lives, ela mostra quem é o radialista, ela não... Será que não impacta um pouco o sentido da imaginação da pessoa? Porque antes a imaginação não pluía mais, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Você pode disfarçar na câmera que você tá bem, que você tá mal, mas a voz você não disfarça. É, né? A pessoa que ela te conhece, que ela ouve você todos os dias, se você falar um bom dia diferente, ela vai saber que você não tá bem. Vai perceber, é. Mesmo? Mesmo. Até em mensagem, pô. Por quê? Quando o microfone, ele é uma coisa que ele não... ele vai te prender a sua atenção, não é igual você tá vendo um vídeo e você tá lá cozinhando. Sim. A audição, você tem que prestar muito mais atenção. Quando você vai ouvir um podcast, ou você ouve o podcast, e não faz mais nada e presta atenção ali. No máximo, você vai tá ali mexendo no celular alguma coisa, mas você tá prestando atenção. É. A imagem, ela ficou muito... fútil, assim. É uma coisa que faz parte. Vaga, né? Ah, entendi. Ah, tá junto ali. Mas o rádio, pra quem gosta realmente de rádio, não acabou. É a mesma coisa ainda. Porque na Nativa, a gente tinha um quadro que chamava Pizza da Nativa. Inclusive, eu acho que o locutor que mais fez melhor isso é o Asley, de lá de Olímpia, quando ele trabalhou na Nativa. Cara, ele fazia a pizza ao vivo e você imaginava ele fazendo a pizza. Exatamente, cara. E você quase comia alguma coisa, achando que era pizza, entendeu? Cara, eu não posso crer. É interessante. Então, assim, depois que quando entrava a live e tal, e ele aparecia lá, mas era um momento lúdico. A rádio, ela não é 24 horas vídeo. A gente tem o momento da live... São pedaços, né? É, a gente tem o momento da live e tal, mas isso daí não quebra o encanto do rádio. Não quebra, sim. Não quebra. Ah, que bom. Porque que nem hoje. A gente tem a live lá na rádio, a Marisa entra, interage um pouco, tal, tal, tal. Mas o que a pessoa gosta de ouvir? Ela gosta de ouvir mandando o feliz aniversário pro sobrinho. Sim. Meu, teve um dia, cara, que eu esqueci de colocar o nome do netinho da senhora no parabéns. No dia ainda do aniversário dele? No dia. E era o Tavinho. Meu, ela ameaçou ir na rádio quebrar o carro do Tavinho. Eu falei, Tavinho, pelo amor de Deus, fala... É verdade isso, gente. Mano, é responsável. Meu, a minha cara formigava, assim, ó, esquentou. Falei, Tavinho, pelo amor de Deus, ela vai vir aqui, ela vai... Na... Era próximo à implantação do WhatsApp. Próximo à implantação do WhatsApp na rádio. A gente não tava acostumado a receber tanta mensagem. Sim. Por quê? A ligação, você recebe, você fala com uma pessoa por vez. Ali você lembra, você tá ali na... Agora, o WhatsApp, meu anjo... Torbilhão. Meu, era 30 mensagens por minuto, assim, 40, e você não conseguia dar conta de tudo. E o nome dela passou, e eu não vi. A hora que ele terminou de falar o parabéns, que não falou o nome do neto da senhora, ela ligou na rádio, acabando comigo, ameaçando que ia lá, que ia quebrar o carro do Tavinho. Tavinho, pelo amor de Deus, fala o nome, não sei o quê. Aí ele, não, mas agora eu não posso mandar parabéns, o parabéns já foi. Falei, pelo amor de Deus, ela vai vir aqui, vai quebrar teu carro, não sei o quê. Mostrei a mensagem pra ele no WhatsApp, falei pra ele, falei, olha, ela ligou aqui, tá muito brava com a gente. Aí, enfim, ele falou o parabéns lá, mas não foi a mesma coisa. Que loucura, mano. Porque não fazia parte do parabéns, entendeu? Cara, mas ela ficou puta com isso, então, só porque não... Ficou. É, porque ela tá só pra isso. Porque foi, tipo assim, porque foi assim, nossa, eu mandei mensagem pra rádio, a rádio me ignorou. Não falou comigo, não me deu atenção. Ela esqueceu a proporção. Falou o aniversário de todo mundo, menos do meu neto. Exatamente, exatamente, entendeu? Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. A galera fica puta? Fica. Pô, eu também ficaria puta, na moral. Às vezes, e nem... O aniversário é um dia no ano. Que nem na época do Cautribus. Gente, é muita mensagem, muita mensagem. Nós não temos mensagens automáticas. Nós respondemos todas as mensagens na medida do possível. Sim. Então, às vezes, demora pra responder um pouco. Falou, olha, gente, a gente não conseguimos responder, porém, nós estamos cadastrando. Que nem na parte da música premiada. Ou você responde, ou você cadastra. Meu Deus. É um dos dois. É muita gente. Mano, é muita gente. Não, e o brinde não precisa nem ser tão importante. Pode ser uma rapadura. Só falar o nome lá, cara. Ó, vai ganhar uma rapadura, né? É um daréu de gente. É muito emocionante você ouvir o seu nome no rádio. É. É muito legal. Você sabe que a coisa que a gente mais gosta de ouvir na vida é o nome da gente. É o nome. Na parte de vendas até... Acho que eu aprendi isso aí com você, cara. É. A gente usa isso. A gente tem que falar o nome da pessoa que a gente está conversando sempre. Duas coisas que a pessoa mais gosta de ouvir. O nome dela e a família. Fala bom dia. E eu que tenho o problema de esquecimento do nome da pessoa. Nossa. Putz, sério? Sério. Seríssimo. Depois do Covid, só gravou dez vezes. Entendeu? Tipo... E eu lembro. A Nádila, por exemplo. Tipo o Clayton. O Clayton que trabalha comigo. Eu fico assim... Como é que você chama? E o cara trabalha com você? Que trabalha comigo. Entendeu? Eu queria ter esse poder, na moral. A galera que trabalha comigo lá. Putz. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando.